oi minha anja, como estamos? eu estou melhor que só dois disso, e dois disso mesmo né? não sei, é dois né? já pensou se são dois? calha em olho, ele não me disse, não, não vem com história de dois não, isso é o nome de Jesus eu vou para um lado e eu vou para o outro, por quê? para ver que não tem outro bebê, tem um bebê é um bebê, amor, é um bebê, amor, olha lá, amor, é, eu estou de cabeça para baixo, não é? é, olha lá, aqui é a cabeça e aqui o bumbum, certo, olha, o bebê está pedindo 2,5 centímetros, 1 centímetro agora, tá? e aqui, olhando para o seu bebezinho, você vê que nessa parte aqui, uma coisa piscando, olha o coração, olha, tá vendo? então, olha o bebê, o bebê, o bebê está gravando o bebê tá tá